Interfere de Fungo, Ré de Anaê, pra cima a bola marca, pro tudo ou nada, tem que ir lá 17, 0, 11, tem que acreditar e tem que ir pra dentro, a hora é essa que é pra toa, agora. Vamos, eu pra cá, tem que ir lá 17, 0, 11, 17, 2, 2, 9, repara o empilho.